Decentraland, a criptomoeda ligada ao metaverso que explodiu após o anúncio do Facebook, que mudou o seu nome para meta. Será que esta criptomoeda tem tanto potencial e pode explodir nos próximos meses? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Vou fazer um estudo aqui completo sobre essa criptomoeda e explicar para você o que é a Decentraland. E vamos voar! Eu sou Ivo Ruiz e você está no canal mais águia das criptomoedas do metaverso. Então seja muito bem-vindo à consultoria Ruiz. Vamos falar aqui sobre a Decentraland, essa criptomoeda que eu venho falando desde o mês de outubro e o potencial que ela tem. E você vai conhecer esse projeto e entender a importância e o potencial que esta cripto tem. Decentraland é um jogo de realidade virtual que permite que os usuários comprem, vendam e desenvolvam terrenos virtuais. As terras, os bens, os serviços, eles vêm na forma de pacote chamado Land, que os usuários podem adquirir com o Mana, que é a criptomoeda do jogo. A propriedade está no formato de token não fungível, que é um NFT. Os NFTs são colecionáveis que existem na blockchain e representam diferentes tipos de arquivos digitais, como arquivos de áudio, vídeo ou, neste caso, um terreno virtual. O distrito digital possui 1,5 metros quadrados e terá dois lojistas principais que venderão itens apenas digitais. E olha o que aconteceu com esta criptomoeda logo após o anúncio do Facebook que mudaria o seu nome de Facebook para Meta, ligado ao Metaverse, que seria a nova visão da empresa para o futuro e no que ela se dedicaria ao Metaverse. Olha essa notícia. Criptomoeda Mana saltou 284% após Facebook mudar o nome da empresa para Meta. O jogo virtual é o Decentraland e a sua criptomoeda, o código é MANA, M-A-N-A. E na data que eu gravo este vídeo, ela está custando R$15,12 e está tendo uma valorização de mais de 14%, quase 15% de valorização apenas neste dia. Na plataforma da Decentraland tem tênis sendo vendido por mais de 3 mil MANAs, ou seja, sendo vendido tênis virtuais, digitais, sendo vendidos por R$45 mil. Olha que absurdo isso, que mundo louco que a gente estamos vivendo. É uma revolução tecnológica. Além disso, os terrenos dentro do jogo, eles podem ser comprados e monetizados, alugando esse terreno para outras pessoas, outras marcas, lojas. Por exemplo, você também pode colocar outdoors de publicidade dentro do jogo. Você comprou um terreno, alugou um terreno, coloca lá o nome da sua marca. Olha isso, pessoal, a nível global, empresas divulgando dentro de um jogo. E olha que bacana esse fato que aconteceu dentro da Decentraland. A MetaMesh, ela realizou uma festa virtual, coloca a imagem aí, Marcos, para comemorar os seus mais de 10 milhões de usuários, uma festa virtual. Olha que animal o mundo que a gente está vivendo hoje. A Decentraland, a plataforma criadora da Decentraland, ela recebeu um aporte ali, um investimento de mais de 100 milhões de dólares para crescer publicidade, marketing e tal. Ou seja, a Decentraland, ela não é só mais uma criptomoeda, ela já está sendo usada por milhares de usuários, já tem investidores pesados, acreditando no sucesso desta plataforma. desta criptomoeda. Já vamos continuar esse vídeo, mas ainda se você não metralhou o dedo no like, chegar é metralhando, é metralhando o dedo no like, pois ajuda no crescimento do nosso canal, tá? E se ainda não se inscreveu, eu quero te convidar a fazer parte dessa família águia de investidores de criptomoedas. Então, abaixa a tela aqui rapidinho, não vai demorar nem 10 segundos. Abaixa a tela, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos de estudos de criptomoedas aqui no canal. E vem comigo aqui para a tela a criptomoeda Decentraland, cotada aqui em torno de 15 reais atualmente. Este é o gráfico do último ano da Decentraland. E olha o pico que ela deu aqui em outubro. Lembrando, galera, que a gente fez uma live no dia 19 do 10 de 2021. Ou seja, a gente avisou desta criptomoeda nesta live, é que a gente fez com o mercado Bitcoin antes do Facebook anunciar a mudança de nome da sua marca. Então, quem acompanha o nosso conteúdo aqui e na nossa rede social vizinha, está acompanhando e a parte de todo o conteúdo que a gente passa e dessas novidades que muitas vezes você não está acompanhando. Então, já segue a gente lá. O nome é Construir Ruiz, assim como aqui no nosso canal Águia. E voltando aqui para a tela, a Decentraland, pessoal, ela chegou a bater aqui cerca de 20 dólares, um pouco mais de 20 dólares aqui, após o anúncio do Facebook. E agora ela está cotada a 15, eu falei 20 dólares, a 20 reais. E agora ela está cotada a 15 reais. Ou seja, ela está abaixo do seu topo histórico que ela bateu lá quando o Facebook fez o anúncio. E ela pode continuar crescendo, porque essa criptomoeda está apenas começando. A plataforma da Decentraland tem muito potencial. Uma outra coisa que aconteceu no Decentraland que eu achei sensacional foi uma empresa que comprou terreno na Decentraland e vai criar duas lojas para vender apenas itens digitais, roupas, calçados. Olha isso, pessoal. Que algo animal sensacional. A galera do jogo, os jogadores, vão nesse distrito, vão comprar itens que são NFTs dentro do próprio jogo com valor real, ele será único. Nike já está entrando no metaverso também, criando tênis virtuais. Pessoal, esta é a nova realidade. E olha essa notícia também que eu vou colocar aí na tela para vocês. Moda em NFT. Por que as pessoas pagam dinheiro real por roupas virtuais? Pessoal, isso aqui não é mais uma simples modinha. As pessoas estão, de fato, engajadas neste novo universo, no metaverso. De calçados a kimonos, itens podem ser vendidos por mais de 60 mil dólares. O Crypto Fashion usa a tecnologia blockchain, a mesma de criptomoedas, para registrar os produtos. Então, esta é a nova realidade, pessoal. O metaverso, ele veio para ficar e diversas empresas já acordaram para isso e estão ali se movendo em direção a esta nova tecnologia, a este novo universo. E na minha visão, a Decentraland é um jogo que está muito à frente, já é um dos principais. E ela tem um market cap ainda muito pequeno, de 5 bilhões de dólares. Como vocês podem ver aqui, em real, 27 bilhões de reais, desculpa. E em dólares, 5 bilhões de dólares. Ou seja, tem um market cap relativamente pequeno ainda e tem muito potencial para crescer. Então, na minha visão, vale a pena. Eu tenho em carteira a Decentraland. Claro, não é indicação, vai estudar o projeto, entender como funciona, tá? Mas eu tenho na nossa carteira do 0 a 100 mil com criptomoedas. Se você ainda não viu essa carteira, está no link aqui no card, tá? Assiste lá, que é muito bacana. Inclusive, se você quer saber as 4 top criptomoedas ligadas ao metaverso, assiste também o vídeo desse outro card aqui, tá? Um vídeo muito bacana com 4 projetos, inclusive a Decentraland lá. Fiquem com Deus e vamos! Tchau, tchau!